Pô, vamo ver se na casinha eu consigo voltar a jogar em bolsas, que desde que eu voltei de LA eu não ganhei uma. Ô, na casa, na casa o Cap canha é Deus, hein? Na casa o Cap canha tá Deus. Quem pega o Cap? Que o idiota que não sabe nem que botão que põe a trap. Eu confio, Igor. Vou fazer você engolir os teus dentes, filha da puta. Amanhã eu vou aí na tua casa e te dar uma porrada. Esqueceu que o Igor é de Curitiba agora, não é mais do Rio? Ai, puta que pariu. Vai largar o Dota pra vir aqui? Vai porra, meu. Vou chegar aí com a porra de um pedaço. Ah, Igor. Você tá jogando Dota, Igor? Oh, eu fui na casa dele lá jantar o Patife. Me chamou pra comer um alfeijoado lá, cheguei lá, mandou eu ir embora porque ele tava jogando Dota. Ah, mano. Porra, Igor. Gosto tanto de você, Leãozinho. Vou botar o de glass, galera. Vou botar o de glass, vou dar aula. Ninguém que perro não pôr nada. Vamo com meus amigos aqui. Igor to Polak Tiba Driller? What the fuck? Sei lá. Como assim, sei lá. Você não é o bilíngue do bagulho, caralho? Ah, porra. Tá aqui no JV. Eu tô falando que é uma mentira, mano. Ah, caralho. Esse é um barco que tivesse que ser o faxineiro da escola e ficar falando que era professor de inglês lá. Você ganhou o cursinho, né? Ganhou o cursinho da escola de inglês lá. Aí fica pagando de professor. É, não. Faxineiro. Puta, não fui marotar. Tem câmera da Valkyrie boa ou não? Puta, quem é essa Valkyrie, na moral? Esse palo atrás do bagulho, hein? Ah, Rafiko, de novo? Vai tomar no cu, Rafiko, filha da puta. Vai jogar casual, só roubado. Porra, três partidas já carregando esse idiota, mano. E agora ele não sai mais não, filho. Vamos quicar ele? No final da última a gente quica. Quando faltar um só. Olha o Igor, olha o Igor. Vai tomar bocão. Tá bom, vamos termitar. Work, 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 work. Ah, mano. Puta que pariu aqui. Socorro. Esse pingue, velho. Ali não dá pra ficar não, ali é muito manja. Não, mas eu dei, eu dei. Meio muito Blackbridge. Peida no Blackbridge que ele morre. Na jornada da cozinha, na jornada da cozinha pegou o rapel. Ali é muito manja rola. É só peidar no Blackbridge que ele morre. Sério, tem uns caras aí, Sério. Essas câmeras dessa Valkyrie também. Olha, tem na porta esquerda que é o counterbike. Ele caiu, ele caiu. Tira a cara daí, Sério. Ele caiu. Vai não, vai não. Levou, levou, deita, deita, deita. Mas levou, levou, deita. Caralho. Levou dois, levou dois. Pegou o rapel, pegou o rapel, pegou o rapel. Só pular e matar. Boa, Stere, caralho. Que tiro, cuzão. Ó, cinco caras de Stere, invejoso do caralho, filha da puta. Caralho. Não vou, brother. Olha. Olha, pulou mirado, tá de hack. Caralho, é, moleque. Tá mais cheatado que o Batman, velho. Tá maluco. O Batman tem cheat? Porra, pra caralho. Ele se veste de morcego, sai a noite batendo na galera. Entendi. Ah, eu ia de Glass. O Stere me mandou um pouco. Ele falou, ó Patife, eu tô de hack mesmo, por favor, não fala. Pai, peguei. Só pra avisar aí. Mandou a galera que tá vendo o vídeo que eu ouviu. Mandou, não me tela não, não me tela não, senão os caras vão perceber. Tem mais, galera, tem mais, pelo amor de Deus. Nossa, eu vou ter que trocar. Não deu, não deu, eu também vou ter que trocar. Nossa, eu não tive que mudar. Se eu dar o center, eu perco a gravação. É, se eu dar o center, eu perco a gravação. Ah, gravação. É, galera, o Glass vai ter que ficar pra prova. Sim, meus inscritos são muito mais importantes do que vencer. É, nada, você perde o vídeo do mesmo jeito que a gente perder, mano. A gente vai ganhar. É, nada. Caragem, caragem. Falou que deu o Igor agora. Caragem, caragem. O vizinho dela também é um velho. O Igor tá triste, cê viu? O Igor, a gente começou uma test-talk nele, ele tá quietinho. Tá triste não, Igor? Eu sou um bom velho. Gosto muito de você, Igorzinho. Gosto de talada. É, não gosto mesmo não. Não gosto de pirata não. Vá até o local do container biológico. Ah, nas crianças não tem ninguém. Igor, recua, recua, Igor. Caralho, Igor, que porra é essa? Banheiro, banheiro tem. Ah, mano. Como assim eu não pesquei esse cara, mano? Nossa, que mentira, meu Deus do céu. What? Ah, tá ligado. Nossa, tá mais ligado do que o Batman, esse maluco, mano. Vamos ver. Eu morri de burro mesmo. Apareceu em bot. Vai, Stary, tô em você. Usa esses cheats aí. Mostra pra que essa porra serve. Eu acho que foi em bot. O cara sentou o dedo na arma e não saiu do lugar. Vamos ter que ver mais um pouquinho aí. Vai ter um recoil com o chão fudido. Boa, Staryinho. Nem tô vendo, mas... Mas não tela o Stary não, não tela o Stary não. Que senão vai... Pode telar, filho. Não, eu tô telando o Rafico aqui. É, não tela o Rafico. Ah, Stary. Boa, Stary, caralho. Não matou ninguém, é. Se você estiver usando hack, tá mal calibrado essa porra aí, Stary. Nem de hack, hein, Stary. Vamos isso aí, Stary. Esse louco tá já em bote, velho. É o Apache, né? O Apache também. Ó, o Rafico e sua tweet lá. Vai ver o Raficão com o seu tweetão. Tweetá, tweetá, tweetá. Caralho. Ó, na academia tem o Kepka. Na esquerda. Na direita, na direita. Passar uma frente na porta agora. Tem dois na escada da academia. A Valky tá na escada da academia. O cara atirou aqui, não atirou não? Tirou, tirou, tirou. É Valky, cuidado, mano. Espera, espera o idiota do Rafico chegar. Nossa, o Rafico usa a single fire da Twitch. Ah, me pararam da onde, mano? É, filhão. O smoke lá tá como? Tá, daqui a pouco vai sair rodando igual o Reaper. É mesmo, tá foda mesmo. O smoke vai tomar um bocão. O Rafico tá confiando que esse cara tá jogando na honestidade. Stereo, não vai correndo pelas portas não. Que a porta lá da frente tem uma bomba. Stereo, Stereo, walk, walk no Stereo. Stereo, eu falo pro idiota e ele não vai pra ela, mano. Stereo, tá na escada da academia. É, o Apache. I've told you. Quem é a Ivy? Gosto muito de você, Rainbow Six. Mesmo quando o sol Stereo mata. F*** you, Imbot, ok. Ele só aceitou, só. Fala, Rafico vai de recruta, vamos não cair se é roubado, vai. Kika, vai, chega. Boa, você joga com a menos, vai. Mas antes de ter o prazer de matar. Vai, mata, 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 mata. Vai, 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 faz a regra do recruta no... No gringo, foda-se. Vai, vai, vai. Aí, caralho, isso, moleque, boa. Botar pra excluir, vai todo mundo, vai, 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 vai. Como vota pra excluir? Tab, setinhas do teclado. Vai, gente, falta um, o que que se posta? Aí, pô, 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 desce. Toma, no cu! Já tô emocionado, já. Dropa esse hook aí, pô, tipo. Dropa o caralho, pô. Meu nome agora é pequeno, pô. Peguei no ar mesmo. Ah, mano, esse carrinho aí... Tá cheatado, mano, não morre. Pega o hook aqui, teu chão. Teu temente. Os caras já tão mandando bala aqui, mano. Rapel. Boa história, caralho. Compete aí com ele, sério. Vê qual que é o... O mais pico. Melhor hack. Ó, se for no quarto das crianças e atirar pra frente, vai matar um. Aqui na frente da janela. O cara quer destruir esse hook e o tiro não pega no hook. Eu tenho um pente pra destruir o hook. Tô com 30 balas só. Outro rapel, mano. Tem muito rapel rolando. Não, entrou na cozinha. Peguei um. Guarda as crianças, eu peguei. Cuidado. O barulho é blackbird. Pô, é a estrelinha, porra. Você tá de shield ou tá de arame? Você tá de shield. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, tem que ir no jornal da cozinha. Cozinha ou banheiro? Banheiro, né? Banheiro, banheiro. Matei, 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 matei. Cego, viado. Não tá vendo nada. Eita porra. Ó, vou te ensinar um bagulho, Paty. Vem cá. Coloca o shield aqui, ó. De lado, mano. Assim? Do jeito que der pra porra. Não, de lado, de lado. Do jeito que der pra porra. Já entendi, já. Você vai subir no armário, né? Boa, garoto. Se vai aparecer no banheiro, eu pego. Tá aqui do armário. Vão te detectar se continuar nessa zona. Eles descobriram. 16 balas, moleque. Será que dá pra matar um? Fechou na suíte, hein? Censur cartíaco preparado. Hã? Fechou, fechou o suíte. Opa. Acho que eu tô vendo ali, ó. Nossa, não dá pra ver nada. Peguei, peguei, peguei. Ah, morri, mano. Tá aí, Drizzy. É Blackbeard. É Blackbeard, é Blackbeard. Caralho, gente, calma. Tá ali mesmo, Igor. Tá aí, Igor. Não dá pra ver a cara, Igor. É Blackbeard. É Blackbeard. Não põe a cara. Vai, Igor. Confio em você. Vai, Igor. Vai, Igor. Não, Igor. Errou. Muito ruim. Atira nele. Boa, Igor. Boa, Igor. Olha o segundo kill da vida dele. Como assim? Não morreu pra C4? Você jogou muito longe, mano. Porque jogou ali pertinho, mano. Você jogou muito longe, velho. O cara tava do outro lado do mapa, a C4 que é que eu macho. Pô, tá maluco, cara. Quer jogar a C4 aqui na minha casa e matar o cara no Rio de Janeiro. É foda, né, velho. Pera, quero ver se eu jogo a C4 naquela distância ali do teu pé pra ver se tu não perde teu pé. Porra, senta em cima dessa porra e deixa eu estourar. Gosto muito de você, Blackbeard. Puta, não tem um tetra, hein, mano. Complica mesmo. Ah, vamos aí, porra. Que não vai dar o quê? Eu não consigo segurar o recuo. Localize o container biológico. E just... Em my self and I. I want to live. Alguém manda vodka aí porque esse cara aí já tá falando pra gente. Suites. É a suíte, é a suíte. Faltou marcar as classes. Faltou marcar um só. Ó, a vodka tá ficando atrás do guarda-roupa. Tem um no closet. Dois no closet. Cuidado com marotado. Tá marotando, cuidado. Na frente da escola, hein. Na frente da... Na frente da escada tem... Prepe. Tá daí, tá. Boa, não é de nada. A gente tá pescando eles, rapaz. Falti, pega os do closet. Tem dois no closet. Ô, idiota. Quebrei um olho negro sem querer, velho. Driz, cuidado. Driz, cuidado. Tá aberto aí. Peguei, peguei, peguei. Vou passar, vou passar. Ó, tem capca ali, você viu? Tem capca na janela das crianças, assim. Nas duas janelas. Aí nessa janela tem capca, estéreo. Nessa? Aham. É não. Porra, tem o que eu tô falando? Vem lá de fora. Não é errado. Eita porra. Tem alguém entre nesse carro? Não. Aí, apareceu. Puta que pariu. Na hora que eu apertei. Puta que pariu. Quase que você ia me matar nessa porra. Porra. Na hora que eu apertei a porra do botão, viado. Ele veio de baixo ou tava em cima? Ele tava na minha frente, ele veio de cima. Peguei, deitei um, deitei um aqui. Matei. Fiz de ajuda, dá cover aqui na porta, alguém? Deixo mesmo. Sim, munição. Estéreo, dá cover na porta aí. Puta, o estéreo já saiu de fora. Drone pronto. Vou lá pelo banheiro. Termite morrendo. Construção, não tem ninguém, alguém viu? Não. A construção tá limpa. Beleza. Derrubei, derrubei aqui fora, derrubei aqui fora. Tô vendo ele. Mano, não vou conseguir chegar ele. A vó que ele tá correndo aí, eu prendi no arame. Tomei no cu, tô tomando nas costas aqui. A vó que ele tá aí vivendo. Não vai pra ti. Matei, matei um. Ah, os chegaram em mim, me pegaram. Desculpa, gente. Tava sem munição. Eu não levei a Valkyrie por causa do Latence, mano. Ela passou correndo, velho. Eu não vi o Cap'kan, mano. O homem estava me escondendo lá embaixo, no meio do matinho. Eu passei embaixo do Cap'kan, com a Valkyrie. E quando eu voltei, voltei em pé. É uma coisa horrível, mano. Tem que ser quarto infantil. Boa de Valkyrie. Quarto infantil pra mim é ruim, porque eu não consigo pegar eles na escada, que nem eu faço. Então, não, põe em quarto infantil, põe em quarto infantil. Dá pra pegar, fica um na escadinha ali, estádio. Dá pra você ficar assim. É, a sala de história dá pra pegar também, mano. Os dois são horríveis igual. Mano, pensei que a gente ia conseguir ganhar essa aí. Proteja a sala. Precisamos proteger o container biológico. Faz um submarino aqui pra ti. Ah, isso aqui é o submarino? Só deixa... É, aqui, ó. Só deixa esse cantinho da direita aqui livre. A Leandro Stare está fazendo? É. Tem um carrinho aqui dentro. Caralho, esse submarino aqui tem dois andares. Caralho, moleque. Caralho, em cima e embaixo. Proteja o container biológico a qualquer custo. Ô, Igor, quem está triste, Igor? Conta pra gente. Não, não. Teve rescoach. Tio que do céu que está fazendo aqui. Pode também. Não estou jogando a câmera. Tinha câmeras trocadas. Enjoy, bitches. Tira ele de cima da casa ali, ó. Igor, só toma no cu, né, mano? Por que que vocês saíram daquela porra Daquela Morrei Quando marcaram o cara eu morri Ah, eu já tinha saído Ah, em cima da casa, mano Passou por mim, eu não levei Passou outro ali, fodeu Além de dar um bocão no maluco e ter saído, eu morro Pega as câmeras, alguém? Passou 0-3, mano, que ridículo Ó, tá pegando, ó, o... Nossa, todo mundo ali pode vir Olha lá, Igor, brilha Tô marcando o cara aí na jornal Essa é a milha do Igor Boa, Igor O Igor joga no controle, você vê que a milha dele não se mexe enquanto ele atira Coitado, ele nem falou mais nada Cara, eu não mando tiro nos caras, eles ainda tomam tiro, mano Eu não sei mais o que falar, pô Pô Na moral Tá porra do medo, meu Tira de festinho, caralho Vai tomar no cu, pô Tira de festinho Tá foda mesmo, tá triste jogar, mano Não, o esfronto é que quando eu vou ver aqui o canha eu não dei tiro nenhum, porra É Coideira Você as vezes vê o sangue até voando na sua câmera, aí você vendo aqui o can, mano, pegando na unha do maluco Encontre a localização do container biológico Resposta pra tudo é vodka É em cima, acho que é a quarta das crianças também É sim É isso mesmo Maravilha O container biológico foi localizado Eles tão reforçando o cloder, mano, beijo, beijo, beijo Só entra lá e tá olhando a porta Faltam 10 segundos Entra... Tem que entrar, tem que entrar Tem que entrar, tem que entrar Tem que entrar Tem que ir Parece aquele ursinho que apertou banminha Mas... A gente já deixou a localização. A gente já deixou a localização. Morre lixo. Matei um. Para de subsistar. Que? Para de subsistar. Aonde? Aonde? É, foi smoke. Caralho, os caras estão smokeando a porra toda. Punição zero. Entra aí. Cuida com o Capca. Entra na janela do lado do W. Eu fico olhando a porta aqui. Espera aí, Driss. Smoke na suíte. Eu acho que ele está lá. Eu fui avistado. Suíte. Fuck. Ai 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 ai. Tinha um cara na frente da janela que ele vem. Tem ninguém dentro. Só ele entra e fica olhando a porta. Tem na sala de construção. Vai lá, Stereo. Entra por cima aí, Stereo. Entra pela janelinha que o Driss está cobrindo ali, Stereo. Entra pela janela do W ali, Stereo. Agora você abriu e o cara marotando a gente, mano. Vai marotar. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Pode pular, Stereo. Entra e fica olhando a porta que eu vou ficar olhando a janela da suíte. Defenda o container. Vai, cover na porta. Vai, tem mais um aí. Tem lá, Driss. Tem aí dentro, Driss. A Valkyre está dentro aí, tá? A Valkyre está dentro. Ah, o Stereo morreu. O Stereo morreu. Igor, é. Falta dois. A Valkyre está aí no quartinho de criança aí mesmo, Igor. Nesse ângulo aí. Eu sei, eu já dei um tiro nela aqui. Joga uma atordurante nela, Igor, daí. Joga uma flash. Oi? Joga uma flash, joga uma flash. Vai, vai. Aí, ela caiu. Boa, Igor, caralho. Linda. Só entra, Driss. Passou a Valkyre aí. Fica aí, Igor. Fica aí, fica aí na janela. Fica aí na escada. Mirando na porta. Aí, aí. Está na escadinha. Fica aí, Driss. Fica aí, Driss. Fica aí, Driss. Fica dentro, Driss. Entra no banheiro, Igor. Aí, ganhou. Boa. Boa, time. Bora, Dmitri. Filha da puta. Nossa, esse cara é muito ruim. Eu já matei ele também. Ele é muito ruim. Vamos lá, hein. Agora é o over time. É um esquema. Agora eles podem pegar embaixo, mano. Cuidado com o cara marotando na janela do banheiro lá de novo. Ah, não. Tem Thermite? Precisa de Thatcher, não precisa? Tem que pegar o Thatcher, é. Peguei, 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 peguei. Thatcher e Flash, hein? Tem alguém com carga normal aí, sem ser Thermite? Eu tenho. Opa. Ó, o cara do banheiro vai tá lá de novo, mano. Então... Nem, nem... Tem que enfrentar essa porra. Caralho. Eu não tô no garagem. É? É over time, reseta. Mano, cuidado com os caras marotando na janela. Naquela hora a gente perdeu só pro Smoke na janela. Tem bench, eu não vi se tem bench. Tem... Puta. Tem Cap, Canval, aquele Hulk, Smoke... Não, tem bench não. Tem bench não. Nem bench nem mute. Cinco segundos. Paredes reforçadas! É casta, é o último. É casta. Casta. Viva Rússia. Cuidado, hein? Cuidado, cuidado. Que explodiu lá no banheiro. Deixa que eu ponha cá, deixa cá. Peraí, Igor, peraí. Não vai dar no seu Thermite, mano. Tá no banheiro, tá no banheiro. Eu vi voando pau. Alguém ainda cobrei no banheiro? Igor, vem plantar essa porra aqui já, vai. Eu tô olhando no banheiro, tô olhando no banheiro. Vem aqui, Igor. Eu posso ir por aqui? Eu posso ir por aqui? Pode. Tá lá, tá lá. Só vem rápido. Vem correndo, vem correndo, vem correndo. Boa, boa, boa. Planta essa porra aí, vai. Planta GG. Agora a gente tem Anglo pra matar os caras. Explode. Peguei banheiro. Peguei lá dentro da lavanderia. Só o bocão, moleque. Só o bocão. Alguém drona, vê se tem carro branco lá. Drona primeiro. Vai entrar não, vai entrar não. Vê se tem carro branco lá. Drone pronto. Igor. Oi. Consegue abrir o outro lado da garagem aqui? Vai por dentro não, mano. A garagem tá aberta. Tem, tem carro branco, tem carro branco. Atividade inimiga. Volte à fronteira. Não, 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 vacilei. Nossa, essa beca da merda. Quase morri, gente. Cuidado. Eu matei, eu matei, eu matei. Um inimigo restante. Só falta um. Acho que é só o do carro branco. Eu vou flecha lá. É o carro branco, é o carro branco. Vai, flecha lá que eu entro. Atividade inimiga. Falte à proteger o container assim que ameaça. Ele tá no cantinho. Lá do carro agora. Olha que filha da puta. Ele saiu, mano. Ele saiu, ele saiu. Ele saiu. Boa time, caralho. Linda, linda time. Linda time, caralho. Defender. Vamos lá, caralho. Defender agora a garagem. Oi, Sérgio. Não consegue entrar na realidade de bench, não? Consigo. Eu preciso que vocês fiquem quietos, mano. Aí eu consigo. Oi? Rucão. Não tem mira no hook, não, Igor? Não, vai de hook alguém, mano. Vai, pega o hook. Hook, solta o hook. Puta. Precisa de alguém pegar no banheiro marotar também. Não, não marota não, mano. Esse lag é ruim. Tá. Eu vou lá no banheiro só pra jogar a câmera, hein. A gente já tá com um a menos. Vai ser no banheiro não, mano. Dá pra jogar na cozinha. Mas que na cozinha eles me pegam no bocão, mano. Cozinha é bom deixar pro... Surprise. O drone inimigo achou o container biológico. O drone inimigo achou o container biológico. Parei de reforçada! Ai, 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 ai. Caralho, mano. Pegou um pente. O drone de bra no batismo. Não, eu tô apagando o rolo de drone. Oh, vou deixar a ginada já pronta pra ataque surpresa aqui, hein. Cinco segundos. Alguém. Aproveita e joga a câmera. Acabou o tempo, não? Joga daí, não. O drone inimigo localizou o container biológico. Agora faz chupo, está aí. Eu ouvi ele. Ah, minha câmera ficou tampada, velho Não creio Uma bosta minha câmera Pegou o rapel cozinha Mais um Tá vindo por dentro Neste na cozinha Tô na academia Você tá na academia? Tô Ah, me pegou aqui Pegou a academia Entrou por baixo É o hacker Sabia onde eu tava, filho da puta O armário passou pra outra porta O armário tá na outra porta Academia tinha, vocês ouviram, né? O Igor tá olhando a porta, tá? Não Ah, eu dei bocão, mano Tá academia, tá academia Puta que pariu Pegou mais como vindo as costas Só fica parado Não dá cara não Tá de cover aí Boa, Igor Ah, tem outro Vai reviver na escada Vai reviver na escada Só para a escada aí É dois, é dois Não matou, não matou Tira a cara Não, não matou não Tinha Ashe Boa Próximo é decisivo, né? Espero que esteja atacando, mano Defender é muito ruim, velho É, defender com A menos é pior do que atacar Boa Não sei não Atacar dá pra gente ir juntinho Eles vão colocar Eles perderam embaixo Eles devem insistir, né? Provavelmente O de Thatcher Agora eles devem de bench O cara é maroto lá no banheiro Acho que eu pego Seu da puta vem mirado, mano Esse Apache Vai tomar no cu Deixa eu ver como é que é o Rachel dele Se eu tivesse matado aquela Ashe A gente ia ganhar, mano Faltava só ela, não? Não, faltava dois ainda Não, mas ela É, o outro tava meadão E o terceiro tava fora ainda Você precisa achar o container biológico Acertei Acertei, acertei pra caralho na Ashe Mas pegou nos equipamentos lá, mano E daí lá pegou tudo em mim E o deles é garagem, não É? Container biológico localizado Vou botar um carrinho no banheiro Vou botar um grande que esse idiota É, vê lá, filho Eu vou pôr na cozinha Tenta ver Ah, tem mute agora, hein, mano A gente pegou o Teth Eu peguei, peguei Tô na academia Aí, não tem, não tem bench Menos pior Ah, tem que época, hein Faltam cinco segundos Três caras, não, não vai Não vai na frente Espera aí, a gente passar Se você morrer já era Peraí, peraí, tô no banheiro Tem ninguém no banheiro, não Bom, o Hulk quebrou minha câmera Que tava na academia Segura, três caras, não, não Ó, banheiro, 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 banheiro Chegou, banheiro chegou Quebrou a janelinha Tá de doze, ele tá de doze Ok, estourou o teto Driz, ele tá no quarto Ele tá aí, ele tá na switch Ele tá na switch Tá lá em cima Vai, três caras, vai, vai Pode ir, planta lá Planta, se isso dá alguma merda Eu jogo meu tete Ele tá de Teth, mas ele tá usando A secundária do Smoke lá Vai, ver se dá pra explodir Tem que explodir Em cima de você Igor Em cima de você, cuidado Eu pego, eu pego, eu pego Se ele aparecer, eu pego Vai Igor, vai Igor, vai Igor Ele tá lá da switch Ele tá olhando lá da switch Vai Igor, vai Igor, pode plantar Peguei ele Boa caralho Tem uma Valkyrie na casa Ai, me pegou lá atrás do carro banco Tem um, tem um Dá cara de bobo não Pode pular alguém na cozinha Eu não sei como é que esse cara não toma uns headshots Tô dando tiro na cara desse peda puta Ô, ô, três caras, três caras Através pro outro lado e abre outra porta É isso Vou abrir, vou abrir Boa caralho A Valkyrie tava na cozinha Provavelmente vai tá na escada Aqui, tá aqui, tá aqui Não, não dá, não dá Ah, mano, não tem bocado Joga, Patif, Patif, não morre Joga, joga o Teth lá onde tá o Igor Calma, Igor, não tira Eu não vou conseguir acertar daqui não Peraí, deixa eu tentar Vê se chegou Se não eu dou a volta, vai Vê se foi, vê se foi Pelo seu terceiro sinal Não, não, então peraí, segura Da volta, da volta Carro branco lá Tá cobrindo o dele Quando você morreu, o Sterling? Na cozinha pra Valky Ela jogou uma C4 no teto e me pegou Aí, Igor Pô, estourou Pode ir, Igor Pode ir, Igor Ah, foi, foi Amei da Valky na cozinha Não vai dar tempo de eu pegar Ela tá muito minhada Deitei, um, deitei, um matei Boa Aí, time Nossa, moleque Boa, caralho Dá pra entrar? A Valky cozinha, a Valky tá na cozinha Pode entrar, pode entrar A Valky tá na cozinha Entra lá, entra lá, Igor Corre lá Entrei, entrei, entrei Só marca a porta É, marca a porta da lavanderia Que eu tô olhando a cozinha aqui Se ela vier a cozinha, ela morre Aí, foi de uma porta Boa, moleque Caralho, que linda virada Filha da puta Um a menos, hein, cuzão Cheaters, olha o filho da puta Chamando a gente de cheaters Filho da puta Nossa, que vontade de denunciar esse cara Sério Ele fez um 5K naquela vez lá É, cuzão, cuzão Tá de cheater, filho da puta Ainda vem acusar os outros Bicho, nossa, o Stereo matou demais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau